E muito feliz, pitaco menor, Tietchan, Nogueirinha! E muito feliz, tietchan! Você vai em resto. Você vai em選ão. Você vai votar. Bom, Lula. shruguei. Eu tenho a minha larga. Você vai para mim. Isso eu não sei. Você vai para mim. Segui em Rua. Eu tenho que irá. Eu não estou... Eu estou de amor. Eu não estou... Você perdeu o cara. Obrigado. Obrigado.